E aí, torcido tricolor! Vamos hoje para mais um episódio da novela Será que o Nonato fica? Bom, tenho atualizações para você e digo que essa novela vai ser um curta-metragem, né? Deve acabar hoje, né? Hoje nós vamos ter uma definição. E não sou eu que estou falando. Ah, mas antes, deixa eu só te agradecer. Obrigado pela... que você clicou nesse vídeo. Obrigado. Venha fazer parte do canal Hora do Flúvio, rapaz. Um beijo para você. Estamos juntos todos os dias trazendo aqui vídeos. Vamos lá falar de Fluminense, né? Olha só, galera. Trazendo aqui as últimas notícias sobre a saga de Nonato. E aí, Nonato vai ou fica? É isso que todos os torcedores querem saber. Começando, vai. Fluminense enviou a proposta, né? E o Inter recusou a proposta. Porém, entretanto, todavia, o GE vai falar o seguinte, ó. Mas a situação não está definida. E as conversas entre os clubes continuam. Como há pouco tempo para responder a proposta do Ludo Goretz. Já que a janela na Bulgária fecha na próxima terça, Nonato precisa viajar antes para assinar contrato. A expectativa é que para que o martelo seja batido ao longo desta quinta-feira, meu amigo. Então, é hoje, né? Hoje, o Fluminense deve definir aí se o Nonato fica ou não. Lembrando, a primeira proposta, o Inter entendeu que os valores ali foram insuficientes, né? E recusou a proposta de bate-pronta aí do Fluminense. Vamos ver. O Fluminense, provavelmente, agora, no desenrolar da história, vai tentar aumentar ou vai aumentar a proposta por Nonato. Onde eu, sinceramente, já fico com o pé atrás, assim. Porque eu acho que um valor muito alto, um time endividado é meio complicado. Porém, entretanto, todavia, vamos ver como está o Nonato nessa história. Quem traz esse lado para a gente é o NetFlow, né? O site NetFlow vai dizer, Nonato deseja seguir no Fluminense e admite abrir mãos de valores, né? A informação aqui do Paulo Brito vai dizer o seguinte, como informado mais cedo, né? O Internacional recusou a primeira proposta pela compra de Nonato. Os gaúchos não gostaram do valor proposto e forma de pagamento. Qual forma de pagamento, gente? Forma de pagamento aqui é parcelado, tá? Então, não caiu muito bem na galera colorada. O NetFlow apurou que o jogador deixou claro que deseja permanecer no Fluminense, né? Mesmo que precise abdicar de valores em aberto. Isso aqui é legal. Com isso, o staff do atleta acredita que o volante deve seguir no Rio de Janeiro, né? Nesta quinta-feira, o presidente dos dois clubes vão debater a proposta feita pelo Tricolor. Inicialmente, o Inter foi taxativo em negar a oferta, mas a situação pode mudar após argumentos que serão apresentados pelo mandatário Tricolor, mais conhecido como Mário Bittencourt, né? Galera, olha só, antes de continuar os assuntos, eu vou só lembrar para você que eu preciso que você se inscreva aqui no canal Hora do Flor, rapaz. Olha, se inscreva aí, venha fazer parte desse canal que já passou de 50 mil inscritos, olha que legal. Então, se inscreva, ative o sininho Tricolor para todas as notificações também, tá? E, meus amigos, vou te pedir gentilmente para deixar o like, deixe o gostei. Já quero desejar para você um excelente mês de setembro, né? Hoje é o primeiro dia aí de setembro. Vamos lá, galera. Sobre o Nonato. Eu olho uma notícia dessa aqui e eu penso, pô, que legal, né? O Nonato quer seguir no Fluminense. Só que a escolha do Nonato, como eu posso dizer, é claro que a voz final é do jogador. Se o jogador fala, eu não quero jogar na Bulgária, irmão, não vou para lá. Dane-se se você recebeu uma proposta. Isso pode acontecer. Mas, no caso do Internacional, o Nonato também, não é que o Nonato, ele está relutante em ir para a Bulgária, mas ir para a Bulgária em relação a dinheiro, gente, em relação a salário. Deixa eu só molhar aqui o... Tomar um café. Mas, olha, em relação a salário, é bom para o Nonato também, né? Vamos ver o que o Inter vai fazer. Por que o Inter quer vender o Nonato agora, né? Eu descobri. Porque o contrato do Nonato vai até o fim de 2023. Então, no meio do ano que vem, o Nonato pode assinar um pré-contrato e ir de graça, né? Então, o Internacional enxerga que pode perder um ativo, né? E quer vender ele agora, não deixar nada para o ano que vem, porque já foi resolvido o Nonato dentro do Internacional. Ele não tem espaço, né? Então, para que não perca de graça, o Inter vai tentar resolver tudo agora. Lembrando, gente, os resultados vão sair hoje, tá? Provavelmente hoje, né? Como tem até o dia 6 para resolver, hoje é a data aí finish. É hoje que vai resolver se o Nonato fica ou não no Fluminense. Beleza? Bom, aproveitar esse vídeo aqui. As últimas do Nonato foram essas. Fique ligado no Hora do Flu. Pintando notícia, Nonato fica ou Nonato vai. Vou trazer para você. Estou ligadinho aqui. Então, pode confiar no canal. Agora, vamos falar sobre o que o GE trouxe mais cedo. E eu acho que é interessante a gente dar uma olhada. Todas as contratações que fez o Mário Bittencourt. Do apagado Lucão do Break ao Artilheiro Cano. As 39 contratações. A gente já trouxe isso aqui em uma outra hora. E a galera falou que faltou. Vamos ver aqui se a matéria do GE está completinha. Se a gente descer um pouquinho, nós vamos ver as contratações do Mário Bittencourt. Em 2019, foi Muriel, Nenê, Walton Ney, Lucão do Break, Lucas, Clara e Ourinho. Em 2020, foram 13. Pacheco, Woodson, Caio Paulista, Felipe Cardoso, Egídio, Henrique, Iaco Felipe, Michel Araújo, João Lopes, Wellington Silva, Fred, Danilo Barcelos e Luca. O ano de 2020, parecia que estava montando um time. Um time bem, mais ou menos. 2021, nós vamos de David Braz, Abel Hernandes. Aqui que foi, no ano passado, teve aquela leve ilusão do torcedor. Nossa, o Abel Hernandes, o David Braz, o Cazares. O Cazares vai comer bola. Acabou que nada, né? David Braz, Abel Hernandes, Cazares, Bobadilha. Tem gente que sente falta de Bobadilha até hoje. Eu acho que seria um bom reserva. Eu concordo com vocês. Manuel, Wellington, Samuel Xavier, Rafael Ribeiro. Vocês lembram disso? Do Rafael Ribeiro, que era um jogador lá encostado no Náutico, né? Que depois, não, ele não era para o profissional. Ele era para o Sub-23, só que ele tinha 25 anos. Lembra disso? Aí veio o Nonatão. O Nonato chega aqui em 2021. E o John Arias, que de longe pode pegar todas as contratações. O John Arias é a mais absurda. Já as últimas 10 contratações do Mário, né? Pelo Fluminense. Depende aí se ele vai ganhar ou não a eleição. Por isso que a gente fala as últimas, né? Pode acontecer que ganhe. Fábio, Cristiano, Cano, Natan, Pineda, David Duarte, William Bigode, Felipe Melo, Marrone e Alain. Lembrando, de todas essas contratações, o Mário já acertou mais aqui, né? Fábio, titular absoluto, muito bom jogador. Germán Cano, o artilheiro do mundo. Natan, já está se provando ser um bom jogador, né? No último jogo aí contra o Palmeiras, ele entra e muda a partida. É isso que a gente quer, né? Pineda, acho fraquíssimo. David Duarte, a gente ainda não teve tempo. William Bigode, né? Falta ainda para o William Bigode, bom, né? Felipe Melo, putz, não vale, né? Pelo valor e tal. Aí tem o Marrone, que até agora também nada. E Alain, que a gente ainda nem viu, né? Mas, nesse ano, diferente dos outros anos, o Fluminense contratou aí o Fábio, que é titular absoluto. Germán Cano, o artilheiro do mundo. E o Natan, que é bem utilizado. Os outros aqui faltam alguns ainda se mostrarem e tal. Mas a verdade é você, meu amigo. Quero saber de você o que você achou das últimas contratações de Mário Bitecourt, pelo menos nesse ano e nos anos que já passaram, né? Tem muito jogador aqui bizarro nessa lista, mas eu não vou entrar em polêmica, porque vocês sabem que aqui é paz e amor. Mas tem um jogador bizarro aqui, misericórdia. Ó, beijo no seu coração. Obrigado pela sua presença. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Flu, tá? Deixar o like também e ativar o sininho do Tricolor. Lembrando, seu amigo pode surgir a qualquer momento com mais novidades pra você. Beijão. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.